Você que gosta de histórias, você papai, mamãe, que gosta de escolher livros que falem sobre comportamentos, que pode dialogar com as crianças e que pode se divertir brincando através das palavras e com os personagens incríveis. Dave, o monstro solitário, traz uma boa história para você contar e para você ouvir. Vem comigo que eu vou fazer a leitura agora. Dave, o monstro solitário Era uma vez, numa isolada gruta, um monstro chamado Dave, que vivia em solidão absoluta. Até que um dia, as pessoas que gostavam de tudo arrumado e organizado não queriam mais o monstro naquele povoado. Baniram Dave para a gruta sonora e sozinho ele foi embora. Coitado do Dave. Ele ficou por seis décadas somente Dave e sua guitarra, dedilhando músicas que ninguém ouvia, do nascer do sol até o último canto da cigarra. Cavaleiros locais, para piorar, queriam fazer o velho Dave lutar. Dos dentes grandes e das orelhas de abano faziam piada e da pele de escamas davam risada. Mas Dave, nem uma pulga machucaria. Não gosta de lutar, só de paz e calmaria. Prefere curtir a sua guitarra e num banho de espuma ele se amarra. Certo dia, enquanto o velho Dave cochilava, no nariz um repolho deu-lhe uma pancada. Depois veio outra, desta vez no olho, uma beterraba. Então, uma berinjela parecia que voava. De repente, saltou de trás do arbusto um pequenino cavaleiro que lhe deu um susto e com uma cenoura o ameaçou. Prepare-se para conhecer o seu destino, ele gritou. Quantos anos você tem? O monstro perguntou ofegante. Tenho seis, disse o infante. Meu nome é Percival, o Forte, e você é Dave, monstro cruel de grande porte. O monstro esfregou a cabeça, sentindo um pouco de dor. Ai, isso foi arrasador. Você não sabe que um cavaleiro de verdade trata os outros com gentileza e amizade? Posso parecer cruel e ser grandão, mas as feras também têm coração. Percival nunca tinha naquilo pensado. Ficou parado encarando Dave e sentindo-se derrotado. Então, envergonhado e vermelho com suas botas, ele disse. Desculpa-me por ter sido mal educado. Tal qual um cavaleiro, Percival deixou prometido nunca mais jogar legume apodrecido. Quando chegou o final da semana, A amizade entre o cavaleiro e fera já estava pra lá de bacana. Na gruta tocavam com animação e, de moto, davam voltas no quarteirão. Assistir a esporte na TV virou mania. Finalmente, o velho Dave tinha companhia. Mas lá na cidade, do outro lado da Bahia, O pessoal ficava mais mal-humorado a cada dia. Há muitos anos, a tranquilidade reinava naquele lugar. E assim, todo mundo ficava entediado até chorar. Eles suspiravam e diziam. Uma boa e velha luta contra um monstro. Não seria formidável? Seria sim, memorável. Que tal criar um dia pra isso? Vai nos animar, ter um esse compromisso. Então, eles pegaram algumas frutas estragadas, Alguns legumes podres e raízes mofadas. Foram lá pra gruta sonora, Onde Dave tricotava meias pra não deixar os pés de fora. Quando começaram a birar, Um cavaleiro furioso não deixou-o intimidar. Saiu gritando do meio da multidão. Parem com isso! De um jeito bem mandão. Quanta bobagem! Vocês não sabem se comportar? Isso não é jeito de se relacionar? Ele toca rock e faz um barulho tremendo. Mas isso, por acaso, é algum crime horrendo? Agora joguem fora essas batatas. Pensem em Dave. Não sejam pessoas insatas. Todo mundo, então, se acalmou. Não queríamos te machucar, Dave. Um deles sussurrou. Dave sorriu e balançou o cabeção. Se vocês realmente querem se divertir de montão, Guardem a salada, Que eu vou pegar a guitarra mais irada. Foram correndo para a gruta. E fizeram uma festa muito biruta. Dançaram, encantaram e dançaram ainda mais. Todos juntos fazendo movimentos iguais. A galera muito extrovertida. Fez a vida monstro ficar mais divertida. O velho Dave reconquistou os amigos com alegria e bom humor. Porque o gentil cavaleiro veio ajudar sabendo que o amigo só queria lutar Por paz e amor. Essa é a dica de hoje, Dave e o monstro solitário. Espero que tenha gostado e até a próxima leitura. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.